Olá meus amigos, mais uma vez aqui um videozinho bem curtinho para vocês Olha, não é um video repetido, é só uma aula de reforço Uma videoaula para vocês O canal está crescendo e muita gente não está vendo os videos Antigos e eu vou postando algumas pequenas aulas para vocês Terem uma noção Gente, vocês vão fazer uma parede para pular isso Olha só E eu tenho um comentário muito dessas talbinhas aqui Essas talbinhas tem que ficar todas no nível No caso, nessa talba Eu medi do nível para as talbinhas 1,20 Que é no caso, meus amigos Aqui eu tenho um nível aqui Eu fiz aqui um nível de cimento Eu tirei o nível e risquei aqui Nos cantos da casa, tudinho tem esse nível aqui Aí aqui, desse nível aqui Eu vou medir para vocês Eu venho aqui e encaixo no nível lá Tem um risco lá Que ele segura Encaixou lá Ele segura para mim Olha, eu encaixando ele já segura Então é 1,20 para cima Gente, vocês notam que aqui Aqui a parede eu tive que engrossar a massa Para poder esse tijolo ficar com 1,23 Porque esse tijolo tem que ficar de 2 a 3 centímetros Acima da talbinha Para mim poder encaixar as talbinhas de 30 Para não deslocar de um lado para o outro Então ela tem que ter um encaixe aqui De mais ou menos 2 centímetros 2,5, 3 Não é bom que vocês deixem mais do que 3 Senão a viga de vocês A talbinha é 30 Se deixar com mais de 2 ou 3 Vai ficar uma viga com 27, 28 ou 26 E o ideal da viga é que ela ficasse com 30 Mas viga com talbinha de 30 Nunca fica com 30 Porque sempre tem que ter um encaixinho Legal? Então aqui gente Eu engrossei daqui para cima Eu comecei a engrossar a massa Só que gastou um pouco de massa A massa ficou grossa Aqui gente, nessa parede aqui Olha o que eu fiz aqui Olha o que eu fiz Aqui eu comecei a engrossar aqui a massa Vou dar para a remoção daqui Vem um pouquinho para cá Pode vir aqui Aqui eu comecei a engrossar a massa Para mim não ter que fazer isso aqui Colocar um meio tijolo Quebrar no meio e pôr Só que eu vi que ia gastar muita massa Eu peguei, afinei a massa todinha E cheguei aqui assim Coloquei esse meio tijolo aqui Para quê? Para terminar aqui certinho Agora eu pego aqui Eu pego aqui Vou enroscar aqui no nível Aqui que eu coloquei Enrosquei aqui no nível E vou puxar lá para cima Deu 1,23 Então eu vou puxar a linha aqui Para 1,20 Olha só Puxei a linha aqui para 1,20 Está dando para ver lá em cima 1,20 lá 1,20 lá em cima 1,20 Aqui Aí aqui Eu reculei nessa ponta E na outra com 1,20 Que é a minha parede Aí eu vou vir aqui com essa tabinha aqui Por ela Todinha pela linha Encaixar com areia e cimento Vou mostrar para vocês Como é que faz Para vocês verem Aqui o que é que eu faço Se essa linha aqui Eu regulei com 1,20 Eu aperto aqui E já risco com o lápis Para que? Para se essa linha escapar aqui Eu saber Que o meu nível é aqui Então eu volto Com ela para cá Toda hora que escapar Eu volto com ela Ok? Aí gente É muito fácil Regulei aqui Legalzinho com 1,20 Aí eu vou para o outro lado também Aqui Vou para cá também Aqui do mesmo jeito Aqui Aqui Eu enrosco aqui Você vê porque Que o nível riscado Com cimento é bom? Eu vou enroscar aqui Enrosquei legalzinho aqui E ó Rassegura Vou puxar com 1,20 Esse 1,20 aqui Novamente Eu vou riscar aqui Com o lápis Aqui Deu 1,20 Esse 1,20 aqui Gente É a altura Dessa casa todinha Pois então O que que acontece? Ó Vou puxar para cá Para 1,20 Se eu fizer Todinha assim Eu vou conseguir Deixar a minha casa Todinha no nível Que seja 5 cômodos 1 cômodo 10 cômodos Todinho no nível Então eu não vou ter problema Porque eu vou usar Tábua de 30 Se eu vou usar Tábua de 30 E aqui em cima Está no nível Então gente Não tem por que A casa ficar com a laje Desnivelada Se você seguir Esse passo aí Você vai conseguir Deixar a sua casa Ok Na hora de rebocar Sabe aquelas casas Você já viu aquelas casas Que vai para o azulejo Que fica uma tirinha Mas no teto Um canto mais largo Que você tem que pôr gesso Para disfarçar Com esse método aqui Vocês não vão Ter esse problema O rapaz vai dar um pausa Porque esse vídeo Não vai ser editado Enquanto eu adianto Um pouquinho o vídeo Para não ficar muito longo Tá bom Olha só aqui Aqui eu ponho Um pouquinho de massa Aqui Aí eu venho aqui Já tem outro vídeo Mostrando como é que é Isso aqui é só um reforço Aí eu venho aqui Com a talbinha Deixo 5 centímetros Para um lado E 5 para o outro Eu já tenho que cortar A talbinha Mais larga do que o tijolo 10 centímetros Para ficar 5 para dentro E 5 para fora Aqui ó Eu venho aqui Encaixando legalzinho Aqui ó Até ficar rente aqui Com o bloco Ó Com a linha Entendeu? Ó só Então ó Aqui embaixo Você faz isso aqui E Essa aqui Está colocada Então Lembrando Com esse método Que eu fiz Essa talbinha aqui Vão ficar tudo No mesmo nível Então a talbinha vai ter Uma sequência Lembrando Se você não tem prática Você põe um nível dentro Para o lado de fora Ficar até bem rente Eu costumo Fazer Assim ó Vou mostrar para vocês Como é que faz aqui Agora Dá um pausinho Posso a linha Levanto um pouquinho Aí eu pego Vocês viram que a linha saiu A linha saiu Mas eu vou voltar para o lugar Porque tem o risquinho Que eu já fiz Então aqui ó Então eu venho aqui E ponho certinho A massa foi pouca Então eu ponho mais massa Levanto a linha aqui Posso levantar a linha Por quê? Porque Aqui eu já marquei O sol está um pouco De contra o vídeo Mas olha Então eu vou vir aqui Certinho Pronto Deu certinho Vou mostrar para vocês Como é que eu regulo Sem usar o nível Olha só Encaixei aqui direitinho Esse aqui está legal Vou mostrar para vocês Aqui agora Calma aí Olha só Eu vim aqui Na hora que eu ponho a tabinha Eu sempre regulo aqui Pelos furos dos blocos Para ficar no nível Que o tijolo está no prumo Se o tijolo está no prumo Esses Esse detalhe aqui Também vai ficar Mais ou menos Se fugir gente É uma linha Duas Isso aí não quer dizer nada Uma linha Então eu venho aqui Eu regulo a taba Por aqui Se esse lado está assim Eu procuro regular No tijolo Esse aqui é uma dica Para mim não usar o nível Olha o que acontece Meus amigos Aqui Já coloquei essa tabinha Então está certinho Então aqui no meio Aí eu começo Aqui é uma parede De três metros e meio Mais ou menos Quatro metros Aqui eu venho aqui no meio Aqui ó O rapaz já mostra aqui De pertinho aqui Não pode Olha só Então eu já coloquei Na ponta lá no nível E aqui também Aí eu Para mim ter uma certeza Que essa linha Não vai sair fora Se eu começar Dessa ponta aqui Pode ser que fosse a linha Então eu vou pegar O meio da parede aqui E vou pôr Outra tabinha aqui Olha só Põe massa primeiro Com massa Aqui enfim Eu venho com a tabinha aqui Essa linha agora Eu posso levantar Porque no meio Não vai sair Então eu venho aqui E vou colocando Olha só Se caso você Tiver um nível De madeira E querer pôr aqui Igual está no outro vídeo Melhor ainda Aqui ó Eu vou batendo aqui Até Encosta um pouquinho Mais perto Até a linha Ficar Devagarinho Sem bater muito forte Vocês viram A linha vai ficar livre Agora aí Olha só A linha ficou livre Essa tabinha aqui Está um pouco larga Bateu no chão Então Eu vou ter que trocar Por isso que ela Não estava indo Então aqui eu põe massa Vou pegar a tabinha Mais estreita aqui Para dar certo E agora Por isso que eu estava batendo E a taba não estava descendo Essas dificuldades Vocês vão encontrar É bom que apareça No vídeo mesmo Que é para você aprender Que pode ser que aconteça Estão aqui Estão aqui Vocês viram que agora está indo Ó Porque agora Chegou no ponto Você viu que livrou Então eu vim aqui com massa Coloquei aqui Então essa tabinha aqui Está colocada Então aqui é o final da parede Vocês viram aqui Esse tijolo Tem que ficar para cima Porque Quando você for por as duas Tijolos de 30 Vai ficar assim Mostra aqui Por dentro Vai ficar assim Esse tijolo Vai segurar a taba No que você Olha Apertadinha aqui Beleza Então é assim É importante que fique aqui Vocês viram aqui Está 2, 3 centímetros Aqui Acima Abaixo do tijolo Para que? Para dar esse travamento Então aqui gente Essa tabinha aqui Está muito larga Eu vou descartar ela Então aqui gente É mais fácil Agora Eu vou Aqui pelo meio Olha só Então aqui Eu vou só pondo aqui Maravilha gente Olha só Vou só pondo aqui Lembrando que já tem outro vídeo Ó E o muito legal É que vocês Não faça a taba Da mesma largura Vocês façam a taba Aqui eu corto Um sarrafo de 15 E quebro com o martelo No meio Porque Para ela ficar um pouco Chanfrada Uma parte mais larga Do que a outra Aqui o que acontece Eu ponho a parte Mais estreita Para dentro Da parede Eu vou aqui Por que? Olha só o detalhe importante Muita gente perguntou Isso aqui gente Olha só Coloquei aqui Se por acaso Baixar muito Aqui Aí vocês levantam Procurando mais massa Entendeu? Se baixou muito Você põe a massinha Isso aí vai ocorrer com vocês Aí vocês vêm de novo Aqui ó Balançando devagarinho Aqui tem que ser da manha Olha Até Até livrar a linha Livrou a linha Pronto Livrou a linha aqui Aí você vai conferir Lá tá certo Ó Aqui ó Tá um pouco levantado Pois então Eu tenho que baixar Mais um pouquinho Essa linha aqui Que aqui Levantou Por causa do risco Então eu tenho que conferir Então eu sempre Tá conferindo aqui ó Ó Pronto Aqui tá legal Então é todos assim A massa de fora Também você raspa Entendeu? Legalzinho Olha só Aí aqui ó Você vem aqui por cima E você só Enxuma com cimento aqui Pra ficar legalzinho Agora vem um detalhe Por que que essa tábua Eu coloquei mais estreita Por dentro Por que gente? Depois eu vou com um martelo Ou com uma marreta Bater isso aqui ó Ela vai sair ó Pro outro lado Soltinha Aí vou Certo? Quando você for rebocar Você vai ter que arrancar Essa talbinha Porque Ou então Quando não dá Você vai ter que quebrar Com a marreta Pra quebrar Fica um pouco mais difícil Então gente Estamos aqui Passando mais uma videoaula Pra vocês São vídeos Curtos Aparentemente Muito simples Sem muita Brocacia Um negócio básico Aquele arroz com feijão Pra que? Porque os meus vídeos É pra ensinar Quem não sabe Não é pra mostrar Que eu sei Falar de normas Não não A norma Você já sabe A norma É Usar Material Alcão Ferragem Certo? Aí sim Quando você Quiser usar a norma Você procura um engenheiro Pra você saber Só que assim Fazer um cúmulo Nesse aqui Do jeito que eu tô fazendo Tá beleza Tá ótimo Mas a norma Lembrando Tem que ser seguida Só que eu não falo muito Porque eu ensino Coisas básicas Quando eu for falar De vigamento Aéreo Coisas muito pesadas Aí sim Eu tenho que ir pra norma A norma É você Ir no engenheiro Pedir pra fazer uma planta Que ele vai te passar certinho A metragem de ferro Ou A base de ferro Que você vai usar Os cálculos A quantidade de cimento Em cada viga Que é assim gente Cada viga Cada cimento Ou cada coluna Tem Uma quantidade de ferro E uma resistência Portanto assim Se você vai fazer uma casa Térrea É um tipo de coluna Um tipo de viga Se você vai fazer uma casa Com quatro, cinco lajes Um sobrado Aí o vigamento já muda As sapatas Muda tudo Então é assim Eu não posso falar de norma Pra vocês Porque cada obra É uma situação Se você vai fazer uma casa Com teilado É uma coisa Casa com quatro, cinco lajes É outra coisa Então Cada situação Cada vigamento É uma estrutura E cada estrutura Requer Mais ferragem Ou menos Ou então Cimento mais forte Mais resistente Ou um cimento usinado Com mais química Também assim Então gente Aqui fica pra vocês Essa dica E eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Pra ajudar o canal Não esquece do seu like É muito importante Tá bom? Fui Um abraço Olha só Aqui Como eu falei Aqui Aquele risquinho Que eu marquei Pra você Esse risquinho Aqui tem um e vinte Aqui tem mais três centímetros Um e vinte e três Então é Essa sua viga aqui Ela vai ficar Com vinte e sete Então é Muito Muito legal Ok? Olha só Lembrando gente Se passou de três e meio Não pode ser esse tipo de viga Tem que ser um pouco mais largo Aqui até três e meio E dá Mas passou Olha só Você vê aqui Tá tudo retinho As tabubinhas aqui É aquilo que eu lhe falei Lá no canto Eu risquei Tá aqui Aqui eu coloquei Um risquinho Aqui Medi aqui Risquei Com um e vinte Aqui eu segui todinho Colocando de uma por uma Coloquei no meio Igual vocês viram Retinho Tudo retinho Então aqui gente Na hora de pôr as tabubas Tem outros vídeos Mostrando Se vocês Se vocês quiserem Ver um vídeo Como montar a caixaria Tudo retinho Ó Você viu Tem que ficar assim Retinho Se passar duas linhas Aí não quer dizer muita coisa Olha Mostrar pra vocês Olha Olha como é que ficou isso aí Na linha Certo Então tem que ficar todinha assim A caixa todinha Tem isso aqui Todinha Tem essas tabubinhas Estou terminando aqui Todinha Tá bom Então fica assim Como eu falei Pra vocês Como eu falei pra vocês Se vocês puder Se inscrever no canal Vai ajudar bastante o canal O like de vocês Se vocês também puder Dar o like É muito importante Lembrando Que quando vocês Dão um dislike No vídeo Vocês não estão Perjudicando a mim Não, não Eu já tenho O meu trabalho Eu tô Eu tenho do que Superviver Vocês estão Perjudicando As pessoas Que estão desempregadas Que não tem Condições de pagar Um pedreiro E com as minhas dicas Eu já recebi Centenas de De comentários Que os meus vídeos Estão ajudando eles Eles Um é caminhoneiro Outros é Um monte de coisa Eu agora esqueci Eles não trabalham nisso Olha o que que acontece E estão aprendendo Com meus vídeos Estão indo lá E fazendo gente Um cômodo Rebocando a parede Fazendo uma escada Fazendo algum trabalho Na sua casa Então é assim A minha meta É alcançar Pessoas necessitadas Gente Um rapaz da África Da África Ele comentou Entrou no meu WhatsApp Falando Que os meus vídeos Estão ajudando ele Isso é gratificante Gente Quando você recebe Um dislike lá Dando assim Uma cacetada em você Você dá aquela balada Você fica meio abalado Só que é assim Quando você Recebe lá Depois Um vídeo Falando que Estou ajudando Aí renova Minhas forças Isso aí Me dá força Para fazer mais vídeos E vídeos Então Deus abençoe Mesmo você Que deu um dislike Deus abençoe A sua vida também Se você Vai ficar contente Em dar um dislike Amém Você já fez a sua vontade Mas se você puder Dá um like Para ajudar o vídeo Tá bom? O canal Então um abração Tchau, tchau Fui Tchau Tchau